Até que você me prove o contrário, eu consigo falar pra você que tem várias coisas no mundo que dão um pouco de dualidade de pensamento, que deixa você com o pensamento para lá ou para cá. Por exemplo, pra mim, o chá é muito melhor que o café. Por quê? Porque o chá acalma, o chá tira gases, o chá tem um gosto diferente, o café é um gosto só. Então, pra mim, o chá é muito melhor que café. Até que você me prove o contrário. E aqui tá o Felipe, pra me provar que café é melhor que chá, porque pra mim, chá é melhor que café. Felipe, pra você, você também acha que chá é melhor que café? Sim, só que eu acho que café é chá de café. E o chá é melhor que café? Não, eu prefiro café. Não, o chá é melhor, porque o chá ele adocica e deixa a gente calma, o café deixa nervoso. É, com certeza. Então o chá é melhor que café? É. Complicou. Peraí, deixa eu... O café é chá de café? Chá da fruta café. Tem chá de café. Tem chá de café. É café. Fruta café. 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 Tem chá de café. É café. Mas o café também de manhãzinha é melhor pra acordar. Tá brincando comigo, né? Não, não tô não, é as perguntas que a gente tem que fazer. Tudo errado essas perguntas. O café, ele anima e o chá deixa mais calminho. Eu prefiro, eu gosto mais do café. Então o chá é melhor que o café. É. Já tava bom. Diz que a mudança é pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Mas o chá de manhã com bolacha... É bom. É. Tá bom. É isso que eu quero do povo brasileiro. Que prove o contrário. O café não é café. O café é... Chá de café. Chá de café. Porque você pega a fruta, põe água quente e sai no pó e vira... Café. 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 É chá. É chá. É chá. É chá. É chá. Tem chá de café. É chá. É chá. É chá. É chá. É chá. Então é um chá de café. Então chá é melhor que café. E café é chá de café. Pronto. Muito obrigado, Felipe. E agora vambora que vai chover. Prove o contrário. Curta, compartilhe, se inscreve no canal. E bora ser feliz. Vai! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho